Esse é o pau, moleque, na dança é bravante demais Esse é o pau, moleque, na dança é bravante demais Vai, vai, desce na frente do pai Vai, vai, tem uma bola na frente do pai Vai, vai, sabe na frente do pai Hoje o cair está no grau, 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 grau É você dá uma vez, você dá uma vez Você é a bunda batunda, 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 batunda para trás Vai, vai dar a cabuda Vai, vai, desce na frente do pai Vai, vai, tem uma bola na frente do pai Vai, vai, sobe na frente do pai Vai, vai, as joelhas na frente do pai Esse é, esse é o pau moleque, na dança é bravante mais Esse é, esse é o pau moleque, na dança é bravante mais Vai, vai, desce na frente do pai Vai, vai, é bola na frente do pai Vai, vai, sobe na frente do pai Hoje o maio grita no gra, no gra, no gra, no gra É você dar uma frente, você dar uma frente, você dar uma frente É a bunda batunda, 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 batunda pra trás Vai, 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 desce na frente do pai Vai, vai, é bola na frente do pai Vai, vai, sobe na frente do pai Vai, vai, as joelhas na frente do pai